A camisa de Dong é a onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Não, não, é final, pessoal, zé no bagulho que é tranquilão Isso é a onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! A onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! A camisa de Dong é a homenagem a seu pai, cê não entendeu, eu explico, a sua casa cai O bagulho é muito sério porque tem o dom, é que na camisa tem morcego, não enxerga, só escuta o som Cê tá enligado, eu vou fazendo agora o freestyle no seu metal Começou falando do pai do cara, aqui tu se futeu, depois fica de mimimi, reclama quando fala do seu Mentira, nunca vê ele reclamando isso na batalha, por isso que na rima agora cê joga a toalha Pra ver melhor como você aborçou o batalha há dois anos no tanque, depois de um ano, não é final? Na blusa ele tá homenageando o meu pai, agora tu se acusa, eu homenagearia o seu se eu tivesse sem blusa Eu choro porque eu perdi meu pai, caiô, cê sabe mano disso que Nunes não reclamou Ele que fica chorando, mano, é mais de um mês, porra, esse já o Jimmy ganhou pela milésima vez Aí, hoje fica uma parada triste, seu pai agora é água no deserto, não existe Aí, cê tá no lado em bola, fala com o doguinho, agora vai chegar fazendo o freestyle em bola do nova geração Você não tá sem blusa, aliado, cê saiu de casaco, pro pai, bota a blusa, vai que tá resfriado É que ele não enxerga, assim é peça, tá ligado, vaga a banda do freestyle e se despeça O meu pai é cego e vê tudo apagado, nem assim faz igual tu e confunde mulher com o fiado É que ele não é muito legal, agora é só no instrumental E o que cê quer gastar, mano? Olha só que viagem no deserto, teu pai não enxerga nem miragem Mas de brincadeira, cê só virou freestyle, agora é tu falou esneira Mano, olha só a sua casacoa em miragem, você não reflete o chapado confundiu com teu pai Aí, cê tá ligado, eu rimo sem caô, do que realmente bandeira, maçã do amor Mas essa rima de pente, cê inventou, tá ligado, mano, que essa rima é em colô Caralho, pisante maneiro, então repara, cê pai comprou pra você, pelo visto custou o olho da cara Caralho, cê quer mandar essa rima, eu mandei pra um mirante, geral tá ligado, larga de ser ignorante Cê quer falar do meu pai na batalha, na final, seja menos, pelo menos, mano, original Qual é a gizagem que você está ligada, cê quer falar do meu pai na batalha? Opa, oi, 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 oi Aí, parceiro, você é onde o seu pai se escondeu No espelho do Harry Potter, nunca mais apareceu E ele, sim, sabe quando eu não foi? Pá, puta que pariu Óticas do povo, morou, rai-rai E foi assim que eu me senti hoje e fico triste com seu pai Aí, olha, você se fudeu Você quer gastar mais a vida lá, a gente se perdeu Aí, escute o seu sangue e foi abusado Bagulho é muito doido, escute o que eu tô falando Aí, você tá ligado, eu chego agonizando Você tá vindo e é pinto, você sabe que frito eu tô falando Na dança com a mirante, cometeu suicídio Eu fiz igual teu pai, não assisti o vídeo Ei, não assistiu, eu não tava sabendo Bate de frente na rima da batida, eu vendo Tranquilidade, aí menor, agora eu vou chegando na cidade Você falou, foi da ótica do povo Aí menor, na próxima eu surro fundo de novo Seu pai foi nas compras, seguiu em tu e tal mulher pra você Vai comprar a vista, ele porra querendo O pai dele foi fazer conta, não se ajoelhe Pro você, mano, tu nunca foi no shopping com ele Aí, escute o meu pai do shopping com seu pai Você tá ligado, então você sabe que sua casa cai Um bagulho meio esquisito, outro é o mais esperto Seu pai é o mais indicado pra dormir de olho aberto De qualquer jeito, ele não vai ver nada Vai chegar mais tão, vai dar rindo e bem de nada O meu pai é muito certo de verdade É uma parada que eu vou falar na cidade Meu pai é certo, agora eu falo aqui, não tem nem putaria Ele não me vê, mas eu posso ver ele todo dia Ele não me vê, mas eu vejo o meu Calma, calma, calma Não vou com meu pai no shopping Pra você ver Ele levou o pai dele no cinema pra assistir o 3D Aí o pai dele lá ficou reclamando Porra aí de Joyce, por que que o óculos não tá funcionando? Venceram, venceram, venceram Vai barulho pra batalha, família do barulho Não, 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 acho que ele não tá funcionando Porra aí, pede de novo Barulho pra batalha Terceiro! 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 Barulho MC Dog, MC Joyce Barulho MC Knuch, MC Fael Caralho, gastou Knuch, Fael Doggy Joyce Eu volto, eu volto Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém Eu que volto, eu que volto Quando tem batalha, tudo vai lá Vem geral, vem O pai de Joyce tava vendo Desenho Agora vamos ver Já como eu te detenho Passou, bora Aventureira na televisão Ela falou Você tá vendo O macaquinho Pai de Joyce Fui pro meu pai no cinema Aí você disse que ele não viu mais cena Eu fui pro meu pai no cinema Isso foi uma coisa incrível Fui meu filme do seu pai Viama Invisível Tá ligado um vagabundo que eu faço no detalhe Meu pai foi na reunião da escola mal e pobrezinha Chegou lá e falou Filho, por que a sala tá vazia? Cê o bagagem Tu faz o carimbado Eu faço na sua bitcoin Ele foi aí na reunião Porque é que tua foi Paidei foi na reunião E foi que sua, pai que não foi Tô entendendo nada que cê quer falar Cê tá ligado, mano, eu tenho que se eu te falar na fala Que o pai dele tem problema de visão, tu tem na fala Eu vou contar a história rápida, porque cê vai sumir Eu sei contar a história, agora puta que pariu Agora sim, carô, ele foi chamado na escola Que tu mamou, um amigo aí te desertou Ah, deixa de ser calzeiro Tá ligado que eu disse, fã, é cristalheiro Aí, mano, eu não tô panguando Teu pai é mentiroso, disse que viu um cadeirante andando Ele quer gastar normal, menino Porra, consumiu maçã e sente o gosto de pepino Tá ligado, mano, mas aperta a rec Mas ele nunca perdeu a mulher por meu Nando Track, aí Você começou, você começou, você começou aí, então eu termino A última rima, só eu que rimo Aí, a última rima, só eu que rimo Mas o meu pai não confunde uma mulher com um menino Achei maneiro, achei a batalha show de bola Terceiro round valeu a pena não Tinham até, tem tempo, inter perto Só eu não prestei Li döi, cá e não No beginning People speech Marulo que deixe panel Marulo que deixe panel Vão pro alto, Kinnush Pael. Toma um pro alto. Quem vota pra um, não vota pra outro. Analisa aí, rapaz. Olha geral, os emissos da batalha. Analisa aí. Mão pro alto, Tio Ace Boog. Toma um pro alto, Tio Ace Boog. Tem uma dúvida. Quem não levou aqui no jogo? Tem uma dúvida. Kinnush Pael, campeão da batalha do... Tio Ace Boog.